Você diz pra todo mundo Que eu fui apaixonada Dominada por você Você fala e fica rindo Todo mundo fica ouvindo Mas em você ninguém mais crê Vou lhe dar um bom conselho Olhe bem no seu espelho E a verdade você vai saber Vou contar para a cidade Nossa história de verdade Você vai se arrepender Usei você Usei você Usei seu corpo, seu sorriso Sua companhia Usei você Usei você Usei você Usei você pra me aquecer Na minha noite fria Usei você Tanto, tanto Que o seu encanto desapareceu Usei você Usei você Usei você Mas quem se desgastou Fui eu Usei você Usei você Usei você Usei seu corpo, seu sorriso Sua companhia Sua companhia E o seu encanto E o seu encanto desapareceu Usei você Usei você Usei você Mas quem se desgastou Fui eu Sua companhia Amoro Sua companhia Veio Camhia Obrigado.